Leonardo não sabe pra trabalhar e a hora que eu chegar eu pego essa casa limpinha, viu? Papai, vamos brincar comigo? Agora não, filha. Primeiro eu vou arrumar a casa. Filha, pode ir pra casa depois. Se sua mãe chegar e ver a casa suja, ela me quebra. Deixa de ser prego, depois eu vou ir pra casa. Tá bom, menina. É só um pouco, viu? Entendi. É sua mãe, Kézia. Leonardo! Já sabe o que vai acontecer, né? Seu irmão não sabe, ó. Eu vou te matar, viu? Eu vou te matar, meu irmão.